Não saber o local da coleta. Em pleno 2020, os laboratórios de análises clínicas que tentam analisar líquor ainda não deram a devida importância do motivo da coleta e o local da coleta e simplesmente liberam valores de referência gerais, genéricos, sem nenhuma compatibilidade clínico-laboratorial. Hoje já sabemos que nós temos valores de referência diferentes tanto para bioquímica, tanto para citologia. Não vamos nos equivocar. O erro 02 é muito comum na maioria dos laboratórios em que analistas realizam. Se um licorologista começar a fazer análise, vocês vão entender como é esta interpretação. O jogo, a charada do licor, ela é construída nos detalhes. E esse erro 02, ele também é fatal. Por quê? Porque muitas vezes um resultado de licor que está normal em um padrão de punção de local, seja ele uma comparação lombar para uma ventricular, num outro padrão de local de punção, ele é completamente alterado. Então percebam que todo o raciocínio do licor vai por água abaixo. Música Legenda Adriana Zanotto